A tragédia da violência só cresce na faixa de Gaza. Nesta quinta-feira, a Defesa Civil do Território Palestino, governado pelo Hamas, revelou que encontrou cerca de 60 corpos no bairro de Shujaya. A recuperação dos mortos foi possível após o exército israelense decretar o fim de uma intensa ofensiva de duas semanas no local. De acordo com a Defesa Civil, os corpos estavam nos escombros deste bairro no leste da cidade de Gaza, que se transformou em uma zona de catástrofe. Pelo menos 85% dos edifícios são inabitáveis, além das infraestruturas que foram destruídas. O exército israelense anunciou na quarta noite que terminou sua ofensiva em Shujaya, palco desde 27 de junho de intensos combates que obrigaram dezenas de milhares de pessoas a fugir. Os militares garantiram que com esta operação foi possível desmantelar oito túneis e matar dezenas de terroristas. A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.195 pessoas, na maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamash e lançou uma ofensiva no território palestino, que já matou 38.295 pessoas, também civis em sua maioria. Ainda nesta quinta, os ministros das Relações Exteriores do G7 condenaram o anúncio do governo israelense de que pretende legalizar cinco postos avançados em colônias na Cisjordânia ocupada e confiscar 1.270 hectares. O grupo também rejeitou a decisão de aumentar as colônias existentes na região, autorizando 5.295 novas casas e três novos assentamentos. Cerca de 490 mil israelenses estão instalados em assentamentos na Cisjordânia, onde residem 3 milhões de palestinos. Cerca de 490 mil israelenses estão instalados em colônias na Cisjordânia.